O novo filme Mortal Kombat, que já havia se consolidado como uma das produções mais aguardadas de 2021, finalmente chegou. E nós aqui da TNT podemos falar que é uma Flawless Victory. O filme é dirigido por Simon McQuoid e conta com produção de James Wong, responsável por grandes filmes de terror como Jogos Mortais, Invocação do Mal e Annabelle. O longa é um remake do icônico filme de 1995, e ambas as obras, é claro, nos contam a história do eletrizante jogo de videogame, sucesso que marcou gerações. E é por isso que Mortal Kombat é o tema de hoje do Original vs. Remake. Mas ó, peraí, antes de continuar, já se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos episódios, né? Agora sim, bora conferir as principais diferenças entre os dois filmes? 1. O Mortal Kombat de 2021 apresenta um novo personagem. Trata-se de Cole Young. O problema é que ele perde força como protagonista, já que está rodeado por tantos lutadores favoritos dos fãs. Isso não acontece com o filme de 1995, que tem como protagonista Liu Kang e ele realmente assume esse papel. 2. No filme de 1995, o alívio cômico é Johnny Cage, embora ele tenha um tipo de humor extremamente datado que só funciona na década de 90. Já em 2021, o alívio cômico fica por conta do personagem Kano. 3. Falando nisso, uma diferença importante é que para a tristeza dos fãs, ao contrário do primeiro filme, a nova produção não conta com os famosos personagens Johnny Cage e Kitana na história. 4. Quem gosta de ação vai se deliciar com o remake. As lutas do novo filme são muito mais elaboradas e, claro, mais sangrentas do que o filme original. Finalmente, conseguimos acompanhar os famosos fatalities do jogo, o que não acontecia no primeiro filme. Ah, e isso nos leva a mais uma diferença. 5. É claro que é preciso levar em consideração os quase 30 anos de espaço entre os dois filmes. Os efeitos especiais evoluíram muito nesse tempo, mas não tem como não dizer que o novo filme agrada aos fãs com icônicas, cheias de efeitos e elaboradas cenas de lutas que não tivemos oportunidade de assistir no primeiro filme. 6. Quando falamos sobre o arco dos personagens, no primeiro filme a gente não conhece tão profundamente aqueles lutadores que amamos. No remake, no entanto, somos presenteados com histórias mais elaboradas. Quer um ótimo exemplo? Nós conhecemos a origem da desavença entre Scorpion e Sub-Zero, e essa história é super importante para o desenvolvimento do protagonista Cole Young. 7. Ah, ainda tem mais. No primeiro filme, Liu Kang é um lutador que representa o reino da Terra no Mortal Kombat. No novo filme, ele também é, porém ganhou uma subtrama importante. Nós ficamos sabendo, por exemplo, que ele conquistou o seu lugar no torneio matando um contrabandista de crianças, e além disso, é assim que ele consegue seus poderes. 8. Outra diferença é a icônica morte de Goro. Em 1995, ele é morto durante o torneio, e quem o mata é Johnny Cage jogando-o de um precipício. Mas em 2021, ele é morto por Cole Young. Só que antes de morrer, ele luta bravamente, e a adrenalina e raiva faz com que Cole finalmente desperte seu poder. 9. No original, Hayden, Deus do Trovão, é interpretado por Christopher Lambert, ou seja, ele é um homem branco, sendo adorado por orientais como um deus. Já no remake, a interpretação de Hayden é muito mais fiel ao videogame, e agora ele é interpretado por Tadanobu Asano, um ator japonês. 10. No primeiro filme, acompanhamos apenas duas mulheres com destaque, e elas foram apresentadas num contexto recheado de piadas sexistas. O remake dá mais espaço para essas personagens, e elas são mostradas como fortes, poderosas, e ganham algumas das melhores cenas de lutas do filme. 11. O filme de 2021 deixa algumas pontas soltas, mas isso não parece ser um descuido. Greg Russo, co-roteirista de Mortal Kombat, revelou que a história foi pensada não apenas para um único filme, mas sim para uma trilogia completa. Não seria má ideia, né? 12. O primeiro filme se concentrou em três personagens principais, Liu Kang, Johnny Cage e Sonya Blade. O remake, por outro lado, dá espaço para um elenco muito maior, com muito mais abertura para suas histórias pessoais na tela. Só para você ter uma ideia, o novo filme traz ícones do jogo como Jax, Kanlau, Milena, Kabal, Nitara e Heiko. 13. Os produtores do novo filme se preocuparam tanto em entregar elaboradas cenas de lutas que os atores foram selecionados através de um critério muito importante. Eles precisavam ter alguma experiência com lutas. Assim, o que vimos no filme são atores fazendo acrobacias e golpes de verdade. 14. No primeiro filme, acompanhamos os três protagonistas durante o importante torneio Mortal Kombat. No longa de 2021, no entanto, nós esperamos um torneio que nunca acontece. Por outro lado, a luta final é muito mais satisfatória. 15. O Mortal Kombat de 1995 traz em sua história muito do primeiro jogo da série, lançado em 1992. Já o novo filme conta com referências dos jogos que trouxeram revitalização da marca, entre eles o Mortal Kombat 10 e Mortal Kombat 11. Caramba, até perdi o fôlego. Quanta adrenalina, né? Você já assistiu ao remake? Então conta pra gente aqui embaixo qual você prefere. E se tiver alguma dica de original versus remake, compartilha aqui. A gente faz questão de abordar o seu filme preferido em próximos episódios. Que tal? Então partiu Exoterra porque um torneio me espera. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho